O maldito milagre! Isso que você é! Ok, não era o que eu imaginava de fora. Ok, maior do que eu esperava. Eu sou aquele que habita, e você invadiu meu domínio! Ninguém está invadindo seu domínio, ok? Eu só quero um pouco de seus poderes. Eu preciso entrar lá de novo. Eu vejo vários coletes, mas nenhuma pessoa... O que ele fez com eles? De onde vem essa luz? Eu vi todos os coletes no porão. O que você está fazendo com as pessoas que os anjos pegam? Ofereço salvação aos meus convidados, não sofrimento. Eu preciso dos seus poderes! Você precisa sair! Não é tão fácil quando você não tem um servo pra me pegar e voar, né? A menos que você faça as plataformas caírem! Eu preciso sair daqui! Vou sair daqui! Eu preciso sair daqui! Vou passar agora por sempre! Eu sei! E aí? Eu sei! Que você está aqui! Eu sei! Eu sei! Eu sei que você conseguir! Eu sei! O que é isso? O que é isso? É o que eu pensava. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?